Se estivesse vivo, o Francisco Jesuíno Avanzi, o Chicão, completaria 74 anos. O Piracicabano foi, sem dúvida, um dos jogadores mais temidos da história. Na Copa de 78, o Brasil enfrentaria a Argentina em um caldeirão de rosário pelas quartas de final. E o treinador Claudio Coutinho escalou o Chicão, que não temia nada nem ninguém. Chicão, no vestiário antes do jogo, passava por todos os jogadores do Brasil dando um tapa nas pernas, dizendo Não vai amarelar, hein? Quando o jogo começou, ele distribuiu bordoadas em todo o time argentino e avisava Na próxima eu quebro você no meio. Chicão intimidou e peitou os caras do começo ao fim. Apanhou e bateu na mesma proporção. No peixe, já chegou consagrado, atuando em 81-82. Em 33 jogos, anotando dois gols. Você vai me dizer que eu tenho razão, sim ou não.